A Fazenda Oiticica, no município de Nazária, dá início aos preparativos para o 24º Leilão de Animais, o de maior tradição na pecuária regional. Este ano, a Fazenda Oiticica reforça a parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, que já repercute na qualidade dos animais que vão ser vendidos no dia do leilão, 18 de maio. A Fazenda Oiticica preserva a tradição de meio século de seleção genética do gado zebu. E este ano, o leilão de animais da Fazenda chega à 24ª edição. Não é à toa que a Oiticica é padrão, quando o assunto é seleção genética da raça. É só olhar o gado. Este é o time das fêmeas, selecionadas para o leilão do dia 18 de maio. Matrizes jovens, precoces, extrema habilidade materna. Qualidades que diferenciam plantéis na moderna pecuária zebuína. Esse lote aqui é o que vai estar presente no 24º Leilão Oiticica. São fêmeas criadas a pasto, mas com um grande potencial genético. São filhas de grandes raçadores da raça Nelore, de matrizes de excelente qualidade. Então o resultado a gente está vendo aqui, que vai estar sendo ofertado no dia 18 de maio. E a nova tendência dos plantéis de fêmeas Nelore são as matrizes doadora, ou super matrizes. O melhoramento genético é muito dinâmico. E quando a gente passa a fazer a FIV, a PIV, a gente ganha em velocidade. Então a gente pode fazer grandes acasalamentos e seleciona as melhores doadoras que a gente tem na fazenda. E de outras fazendas que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, seleciona esses melhores animais e procura fazer os melhores acasalamentos. Uma fêmea com 12 meses, 1 ano, já tem potencial para ser doadora Nelore? Isso, Alivaldo. A gente acompanhou a genealogia dela, escolheu um dos fatores, foi a genealogia dela. E outro foi as características que ela oferece, né? Um racial bem definido, uma grande feminilidade. E a gente fez a primeira aspiração nela agora. Colhemos mais de 40 ostos viáveis dela e vamos fazer outras aspirações para acompanhar os produtos dela. E com certeza vai ser uma grande doadora no futuro. Agora, será o leilão completo? O 24, o quarto leilão, oiticica, mantendo a tradição. Fêmeas e machos do melhor da raça? Isso, Alivaldo. Fêmeas e machos para ir para o plantel de qualquer criador aqui do Piauí, agregar no plantel de qualquer criador, ou quem já tem, ou de quem vai estar começando e quer procurar um animal, aqui é o lugar, dia 18 de maio. Já dá para fazer convite, agendar o compromisso? Pode marcar a data, dia 18 de maio, Alivaldo. O pecuarista Ribamar Monteiro, idealizador da fazenda oiticica, não perde de vista a importância dos investimentos na qualidade genética do plantel Nelore criado a campo. Com 92 anos de idade, o seu ribamar segue firme, acompanhando de perto os avanços da fazenda oiticica no melhoramento genético da raça Nelore. É, nós já começamos a fazer a transferência de embrião, primeiro lote, segundo lote, e de julho adiante vamos começar a continuar esse trabalho, mas nós estamos preparando primeiro as doadoras. Estamos separando-se e adquirindo de fora também doadoras especiais. Tem que ser pai, mãe, todos os primeiros e o animal em si. E este ano, o critério técnico no leilão oiticica será ainda mais rigoroso. A fazenda estreitou parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a Centenária ABCZ. O agrônomo David Onizete é o responsável técnico pelo escritório da ABCZ no Piauí. A entidade está preocupada com investimentos no padrão técnico das fazendas e dos eventos. Hoje, o David Onizete visita a fazenda oiticica e fortalece o trabalho para aprimorar o lado técnico dos animais que estarão à venda no mais tradicional leilão do estado do Piauí, o leilão de animais da fazenda oiticica. Inicialmente, nós começamos com a avaliação dos animais, concedendo o registro definitivo, o registro de nascimento, fazendo todo acompanhamento da morfologia e crescimento dos animais. Logo depois, em conversa com o Ribamar Júnior, o seu Ribamar, nós estamos organizando, então, os lotes, os animais que têm características técnicas para o leilão, que têm valor comercial. Então, nós buscamos características técnicas desejáveis para os compradores e, então, ofertando e destacando essas características nos animais. Assim, agregando o valor do leilão e agregando o valor comercial de cada animal no seu indivíduo. E o David Onizete já confere as qualidades do plantel Nelore da fazenda oiticica, que será vendido no leilão do dia 18 de maio, na propriedade, no município de Nazária. Animais que têm boa qualidade genética, animais que expressam a sua raça, né? O Nelore com cara de Nelore, o Guzerá com cara de Guzerá. E nós temos animais que vão trazer um valor genético a mais para o rebanho, para o plantel do criador que estará adquirindo eles. Então, nós já podemos observar esses resultados desde já, assim como esses exemplares aqui atrás. A importância da chancela técnica da ABCZ? A chancela, ela é extremamente importante porque ela vai estar certificando que os animais são registrados pela ABCZ, que os animais, eles não possuem nenhuma pendência perante ao serviço de escrituração zootécnica, né? O serviço de registro da ABCZ. E também estará chancelando de que são animais que têm qualidade genética, certifica que são animais aptos a ser vendidos e comercializados. Essa tourada que temos aqui, esse lote de touros, já espelha essas características, esse cuidado da Fazenda Oiticica? Sim, nós podemos observar que são animais totalmente criados a pasto, animais que já aparentam ter uma qualidade genética, né? Com carcaça, com estrutura, com virilidade também, aptos a serem reproduzidos. E no encontro de gerações da Fazenda Oiticica, os Ribamar Monteiro, pai e filho, falam com sobras em conhecimento da raça Nelore, dos avanços no melhoramento genético e do leilão do dia 18 de maio. O que vamos para o leilão são 15 machos e mais 20 fêmeas. Todas as fêmeas já prontas e já chegam na Fazenda, dar o primeiro bezerro. Isso aí é a maior satisfação que a Fazenda Oiticica tem. É chegar na Fazenda, a minha avó que deu mais dois, um bezerro muito bonito. Isso aí que nós precisamos, nesses 30 anos de instalação de leilão, cada dia nós abrimos mais um tipo de serviços que venham a beneficiar lá ao nosso amigo lá da Fazenda. A expectativa é sempre muito grande, sempre muito boa. É a nossa 24ª edição, como você bem falou. Então temos amigos que a gente quer rever todos os anos no nosso leilão e sempre chegam outros amigos para conhecer nosso leilão. A evolução do Nelore está presente em todo o plantel da Fazenda. O melhoramento genético é muito dinâmico, então a gente tem que estar sempre se esforçando, buscando os melhores reprodutores para poder fazer as melhores inseminações ou fertilizações e vitros para poder ter um resultado no bezerro e no ano seguinte nos animais que a gente oferta no leilão. E é isso que a gente vai ver mais uma vez no leilão Oiticica, uma geração cada vez melhor. Se não for assim, nem o Brasil vai para frente e nem nós também ficamos para trás. Então eu acredito no negócio que tenha uma produtividade. E se não tiver uma produtividade, vai todo mundo, desde o Brasil até o nosso. E para o 24º leilão, a Fazenda Oiticica confirma parcerias importantes para o sucesso do tradicional evento do agro-regional. Esse ano teremos a presença da Fazenda Várzea, teremos a participação da Fazenda Acepar, as duas lá de Parnaíba, uma de corte e uma de leite. Teremos a participação da Fazenda Maravilha, com o Nelore pintado. Teremos a participação, mais um ano, da Fazenda Vitória e da Fazenda Diamantino. E teremos também a participação do Aras Noroeste, que vai trazer animais pintos e rossos. A Fazenda Vitória é parceira do leilão Oiticica e confirma a presença com animais de alto padrão genético. O pecuarista Leônidas Freire reafirma a parceria e a presença no leilão do dia 18 de maio. Seu Ribamar, você vem Loreval Salles Parente e Ribamar Monteiro. Então, você está falando dos dois maiores criadores aqui, região norte do estado. Teve rosto na região sul, mas esses dois é o que são referência para nós. O doutor Olival não está mais no criatório e estamos aí com o seu Ribamar. Aí, agora, Ribamar, vem Ribamar Júnior, que está nessa, ou seja, com essa pegada nova, no 24º leilão. Então, isso para a gente é tudo. É um marco, não só para os criadores, e sim para nós, produtores de gado. Isso para nós é tudo. Participar do leilão Oiticica é um orgulho para todos nós. Isso aí não é só para o seu Ribamar, sim para nós que participamos, que estamos junto com ele todos os anos. Então, para nós é tudo. E para quem vai adquirir um animal, dado o seu criatório, um criatório com mais de 50 anos de seleção, meu amigo, tem alguma pergunta? Não tem. Agora, os animais da Fazenda Vitória, Agropecuária Diamantino e mais parceiros estarão presentes. Qual a importância da participação dos parceiros do leilão Oiticica? E, Valder, é muito importante porque, veja bem, nós estamos aí falando hoje, se você pegar, nós temos Fazenda Vaz, nosso amigo Merval, nós temos Sepá, seu Donizete e família, nós temos Maravilha, tá? Jairo Cavalcante, doutor Valdeci Cavalcante, precisa falar mais alguma coisa? Aí nós temos Nelore Vitória, Leonde das Freire, Emanuel e família, Diamantino, doutor Frederico, então Noroeste, seu Benedito Cirilo, então você tem seis grandes criatórios participando. E muitos mais queriam participar porque não dá, não tem como você encaixar mais pessoas no leilão desse porte. E é um leilão que tem, assim, nomes e renome, 24º leilão, 24º leilão, Oiticica, 18 de maio. Você é o nosso convidado, esteja lá presente a partir do meio-dia.